Mas a realidade, o que a gente, por exemplo, especialmente o que a gente lembra, a realidade, ela é, ela vem, ela fica gravada na nossa mente como o conjunto das sensações e dos sentimentos e isso se mistura com o que realmente aconteceu. Então a gente acaba trazendo o que fica gravado na nossa mente, na verdade, acaba sendo algo que a gente, de certa forma, sendo negativo ou positivo, fantasia que aconteceu. Porque, assim, tem algumas memórias na minha cabeça, positivas e negativas, que eu tenho certeza que, na verdade, elas, olhadas de outra ótica, elas poderiam ser contadas de uma forma diferente, né? Mas parar e analisar isso sozinho parece uma tarefa e tanto. Mas a gente não para tanto. A gente não fica tão parado em algum lugar observando tanto uma coisa só. É o jogo. É você percebe que isso aconteceu e vamos para adiante. E qual é a próxima jogada e onde que eu vou mexer agora? E o que que está acontecendo nesse instante? Isso mexeu com a minha respiração? Mexeu. Mexeu com o meu batimento cardíaco? Mexeu. E daí? Volto para a minha respiração, mas o eixo de equilíbrio. E de novo aparece outra coisa e pode ser o mesmo pensamento. Porque há coisas que, às vezes, nós precisamos pensar sobre elas. E elas vão vir de novo. E de novo, ok, eu vou dar um tempo e vou pensar. E agora eu vou pensar sobre esse assunto. Ele está recorrente. Ele precisa da minha atenção. Eu preciso resolver uma questão que seja matemática. E eu tenho que pensar nisso. Eu não posso dizer, não vou pensar nada. Eu vou pensar. Então, o pensar existe. O não pensar também existe. E quando você percebe ambos, é como perceber noite e dia, simultaneamente. Quando a gente faz viagens internacionais, não tem um momento em que o dia e a noite estão juntos? De um lado é noite e do outro lado é dia? É mais ou menos isso. Você começa a ver o quadro de uma maneira mais ampla. Não é só este lado. Mas todos esses lados, e são inúmeros ângulos, existem simultaneamente. Como nós vivemos numa época onde várias épocas, simultaneamente, habitam conosco. Coabitam, não é? Nós temos pessoas que estão vivendo na Idade Média agora. Temos. E temos pessoas que já estão no futuro. E temos nós que estamos entre esta idade muito antiga e este futuro que é para nós, para alguns de nós ainda não chegou. E a gente está vivendo e percebendo tudo isso. Quando eu fui para a Índia, foi alguns anos atrás, um professor de Olga me levou. E era tudo muito reconhecível. Sabe? Tudo assim era tão natural. A cremação, o menino morto na beira do Rio Ganjo, os cachorros comendo a barriguinha do menino, a vaca sendo lavada. Sabe? Isso não parece muito natural. Quando você está lá, é natural. É? É como se a gente já tivesse vivido isso. Como se você reconhecesse que não é estranho. Se você chegar na Índia com o olhar eu, de tal lugar que penso assim, hum, que esquisito. Se de repente esse eu desaparece e você se torna um habitante local. Então aquilo é natural, porque é natural para todos. Não causa um estranhamento. O estranhamento é quando eu me separo da realidade. Por isso que o Zen trabalha muito a noção do não eu. É o eu, não eu. O eu que se identifica, que se mistura, que está junto, que não está separado, criticando, julgando, condenando, aceitando, querendo, desejando, mas reconhece. Eu achei muito, muito incrível. Deve ser uma experiência diferentíssima. Foi muito. Para mim foi bastante. Porque nós estávamos num grupo e eu resolvi ir para Varanasi, que é onde tem os crematórios e tal, porque eu queria conhecer um dos lugares onde Buda esteve, onde ele teve a sua experiência mística, que é Bodhigaya. E a maior parte do grupo foi para o norte da Índia, que é onde vão mais turistas, é mais tranquilo, não é tão impactante. Eu não sabia que era tão impactante, mas fui. E Varanasi tem os crematórios e, que eu falei, tinha um menininho morto que os cachorrinhos estavam comendo. Mas é tudo tão simples e natural. Tinha uma briga de cachorros e um senhor pegou um dos cachorros pela pata de trás, rodopiou ele no ar e jogou longe. Eu falei, nossa, imagine, eu amo cachorrinhos, eu trato com o maior carinho. E quando eu comecei a brincar com cachorrinhos, filhotinhos que tinham no chão, eles pararam, olharam e disseram, ela brinca com cachorro. E aí eu me lembrei de uma história muito antiga, que é da China. Um monge peregrino, naquela época os monges iam de mosteiro em mosteiro, encontrando, procurando uma resposta, um significado para a existência. E ele chega nesse monge, que era... É a pergunta mais velha da humanidade. Isso não é? Então, ele chega nesse mosteiro desse monge, que era muito famoso, e diz para ele, se tudo é a natureza Buda, que nós vemos que tudo é a natureza Buda e manifesta, na mesa, no microfone, na água, no copo, em mim, você, em tudo. É a natureza Buda, a natureza iluminada, desperta, que está manifesta. Se tudo é a natureza manifesta, o cachorro, o cão, tem a natureza Buda? Vamos pensar no cão, como chamado o imundo, o demônio, né? Aquele que come restos humanos, não é o cãozinho bonitinho que hoje a gente tem em casa, né? Seria o criminoso, o assassino, o estuprador. Tem a natureza Buda? E o monge responde para ele, mu! O que isso quer dizer? Pois é. E o cara despertou. Com mu? Mu! O cara despertou na hora, porque sai da dualidade. O bem e o mal, o certo e o errado, o bom e o ruim. O que o bem? O que ele fez isso?